Bom, tão vendo aí, velho, quanta gente tá ali, as pessoas fazem música, as pessoas elas fazem filme, as pessoas elas contam as suas coisas mais íntimas. Você tem noção da responsabilidade que eu e você, que não sou eu sozinho, temos na vida e nos sonhos de milhares de pessoas por esse mundão afora? Então, vai muito além de ter uma história, vocês sabem disso. Por isso que eu gosto quando vocês respeitam meu trabalho, por isso que eu gosto quando vocês se identificam, por isso que eu gosto que vocês... E às vezes quando eu, quando pessoas conseguem entrar nessa coisa que é tão sonhada e não entendem isso e acham que é só pra ficar ricos e famosos, e isso é a parte que mais, não me machuca mais, mas é tipo, vocês podem eliminar, entendeu? Então, mais que nunca, vocês terão poder de eliminação na próxima temporada, tipo, sabe, se vocês perceberam que vocês, às vezes vocês percebem coisas que nem eu percebo. E mais que nunca eu vou ouvir vocês, acreditem, sabe, porque eu fico ali tão pra criar histórias, coisas e tudo mais, e às vezes eu não vejo coisas que vocês veem e tem pessoas que possam estar ocupando o espaço de gente que é realmente boa e que realmente ama o que eu faço. E toma ali, sabe, então quando eu vejo milhares de pessoas fazendo de tudo pra entrar, é porque no fim das contas sou eu sozinho pra escolher, então eu tenho que sentir o meu fim, e por isso que dá tão certo, porque antes eu escuto a minha consciência. Mas tem coisas que não decorrer, que minha consciência vai ficar oculta, porque eu tô criando conteúdo, eu tô cuidando de equipe, eu tô investindo dinheiro em algumas coisas, eu tenho que resolver problemas de empresas que eu sou sócio, então eu sozinho não consigo. Por exemplo, nessa última Casa da Barra, eu vi que pessoas que, porra, tiveram uma grande oportunidade e colocou o girassolzinho. É a coisa que mais eu detesto quando fazem. Porque o girassol, o girassol não é prioridade minha, pelo contrário, é do mundo e de Deus, mas é o nosso símbolo aqui na internet. Então eu fico observando assim, aí vai lá, é o sonho da pessoa participar da Casa da Barra, que é participar, aí vai lá e coloca o girassolzinho, como se ninguém percebesse, mas vocês percebem e me mandam. Ganhou um milhão de seguidores, não sei o que, tirou o girassolzinho, já está em outra etapa da vida. Pra mim essas pessoas, elas são, espero que vocês tirem, tá? Fiquem atentos a isso, porque é usar do meu principal símbolo, do nosso principal símbolo, de uma maneira que não é bonita. Isso acontece desde a época da vida, acontece em várias situações da minha vida. Por isso que eu não gosto, eu sempre digo às pessoas que vão participar dos meus projetos, não da minha vida. Tem as pessoas que participam da minha vida e eu amo que coloca o girassol. Mas dos meus projetos, não usa o meu símbolo, sabe? Não usa o nosso símbolo de maneira só pra fingir que é, aí consegue o que quer e já está na próxima etapa. Porque no fim das contas, essas pessoas vão cair. E eu tipo, fico, meu Deus, fico de longe assim, olhando, digo, não entendeu nada. Não entendeu nada. Infelizmente, tipo, é como se eu gastasse toda a minha energia e tudo que eu aprendi junto com vocês, eu fico, hum. Essa pessoa só acha que é sobre seguidor e fama. Não entendeu nada. Entendeu? Então, quando eu vejo assim, é uma coisa que eu observo. Então, nessa última eu observei, digo, olha, colocou o girassolzinho, bateu um milhão de seguidores, tirou o girassolzinho, já tá pulando outra etapa. Não entendeu nada. E é isso. Aí vira só. Então, fiquem atentos, certo? Porque assim como vocês viram esses vídeos, tem milhares e milhares de pessoas que dariam tudo pra estar lá. E que merecem estar. E nessa próxima temporada, eu peço a Deus e a vocês que me ajudem a escolher bem. Então, gravem os vídeos de vocês, mandem pra mim e fiquem atentos, tá? Amo vocês. Ah, e enquanto eu converso com vocês, subiu uma mensagem aqui de uma seguidora minha. Fiz assim, acho que eu nunca vou na casa da barra, eu não tenho esses talentos todos. Amor, olha pra mim. Você acha que eu tenho esses talentos todos? Amor, o talento que tem é o Messi. O talento que tem é a Beyoncé. O talento que tem... Ave Maria. Eu sou esforçado. O esforço, ele é tão bom quanto o talento. Tem gente que consegue, você fica perguntando, Meu Deus, como é que aquela pessoa não tem o talento de fulano e tá tão grande? Porque aquela pessoa é muito mais esforçada do que a pessoa que tem talento. Porque geralmente quem tem talento, confia demais só no talento. Só que só o talento não é suficiente. Entendeu? Então, não é sobre ter talento. É sobre ser esforçado e sobre aprender a criar personagens, várias coisas. Então, esse é o esforço do talento. Eu acho que é acomodação pra quem tem preguiça de ser esforçado. E aí, Carlinhos Maia. Meu nome é Pedro Luca. Já fiz vários vídeos pra tentar entrar pra casa da barra. Eu sei da cara do tombo. Eu preciso que você me desse a oportunidade, Carlinhos Maia, de entrar pra casa da barra. Porque eu já não aguento mais minha bisavó me humilhando. Ela me bate. Como foi a confusão ontem? A confusão do homem perguntando que eram vocês. Foi a cara de pau. Ele disse como? E quem são esses? Aí eu... Falando em inglês. Falando em inglês. E você? E eu falando o meu inglês também, né? Que eu tenho o meu inglês. Aí eu e os velhos famosos do Brasil. Ah! E eu, do you have cell phone? E ele disse, yes, please. Aí eu peguei o cell phone, peguei e botei o seu nome. Carlinhos Maia. Aí ele, oh... Se espantou. Foi eu. Fulum. Fulum, né? Falou, falou. Fulun é a ferida Aí o Fulun, segui Aí eu peguei e botei o Lucas Aí o Fulun, aí ele pegou e seguiu também Eu disse, olha, you know Se você não seguir ele E o Life Sua vida vai lá pra baixo E esse pessoal, você acha que é feliz? Não é nada, pai Esse é um povo doido, rapaz Pelo amor de Deus São os mais ricos daqui, né Quando você vê eles assim, esses carrinhos São os que mandam, né É mesmo Cheio de bolinha E tudo combinadinho São andas de bege São andas de bege, né Cores neutras, né Cores neutras Todo rico usa, né São old manas, né É povo que já nasceu rico, né Passado É o detô de botar a bola no buraco O detô de botar a bola no buraco Não é, tem o que fazer, né Tem, não Passado, quando vê isso é dono do mundo, né Dono do mundo Nenhum brasileiro, né Nenhum, tudo americano, né Tudo americano Tudo americano, australiano Os brasileiros, é tudo assim Eles não usam a Deus brasileiro? Não, não Nenhuma, né Passado Meu sonho Qual é? 500 mil seguidor e tirar as fotos de Minhas fotos com aquela bola assim 500 mil dourada Passado Vai bater, minha filha Porque você merece Amém Gente, pra quem não conhece a Giza A Giza tá comigo desde Tem uns quatro anos, né Giza aqui Uns três Três anos Três anos que a gente conhece, né E ela trabalhava limpar as casas aqui, né Vuvum e simbora Hoje a sua família tinha dinheiro no Brasil? Tinha não, um pouquinho Tenho Minha família é tranquila Minha família é tudo tradicional do Brasil Tudo tradicional, né E por que você largou a tradicional, Giza? Pra vir pra casa, hein, Giza Não, eu vim pra cá, né, Carlinhos Porque eu queria dar um futuro melhor pro meu filho Queria sair da violência de lá, entendeu A minha filha deve ser uma Mas sem resenha mesmo, assim Eu fico me perguntando Quantas pessoas que tem dinheiro no Brasil E vim pra cá E vim pra cá, vim pra casa Conheço advogado Conheço dentista Conheço muita gente Engenheiro Que tem empresa lá Que vim pra cá pra limpar a casa Vem e limpam casa São Uber, são tudo E são muito mais felizes Gente, é isso que eu fico passado, sabia? É, muito mais felizes Muito mais felizes Eu tinha toda a estrutura no Brasil Mas amiga, eu tinha carro bom Tinha casa, tinha tudo Tinha tudo Apartamento, tudo Trabalhava na loja de imóvel Rapaz, muito boa Cantava de unha postiça Toda maquiada de salto alto, entendeu? E não sinto nada disso Nada disso Minha vida eu gosto daqui Na minha vida Minha tranquilidade De poder sair na rua Ninguém me assaltar Ninguém fazer nada Eu tinha medo disso, Carlinhos Eu vivia em pânico Olha Diga, lá pra Bando do Recife, é? Recife Fico, era muito perigoso Cidade linda, bonita, mas perigosa Mas desse nada tem um prefeito bom lá, né? Vamos ver se ele organiza, né? Um prefeito novinho, viu? Mas também depende do povo, né, Giza? Não é só o político que cria as coisas, não Se o povo não melhorar no Brasil Não melhorar, minha filha Entendeu? Se o país rico O país é rico Mas amiga, o país mais bonito do mundo Do mundo Você vem, vem pra cá, pra essa Bando de Cá Todo lugar que eu passei Fui pra Paris, não fui? Foi Pronto, fui pra Lapônia, não foi? Foi, Lapônia Fui pra Nova York Tudo aquilo tem no Brasil, pô Tudo Eu olhava pro lado, olhava pro outro E eu pensei, meu Deus Tudo isso aqui tem no Brasil Entendeu? Né, babado? Babado Mas o povo não dá valor Só dá valor se quer de fora Entendeu? Você é a cara sabe de quem De Roberto Carlos, mais novo Faz isso, não Acaba comigo, não O que é que você acha dos dois Dos dois meninos? Pô, rapaz Eles são novinhos demais, rapaz Ainda vai passar muita coisa na vida, viu, Carlinhos? Não é? Mas são do bem? São do bem, gostei Caio, vem cá São respeitadores Eles são respeitadores, né? Respeitadores Olha, tudo que a gente faz com ele Agradece Isso é muito bom São educados? Eles chegam a educar disso Chega e agradece É, os meninos estão levando muito hate Entendeu? Amiga, à toa É, não Gosto deles São ótimos eles É Eu acho que o de cá é mais Tu é filho rico no Brasil? Não Não? Não Olha, eu também sou mais humilde Se fosse eu diria assim Eu também, eu também Dizia Eu mesmo, não tô mentindo É não? Sou É filho rico? Sou Brincadeira É brincadeira, mas o pai é vice da minha cidade É, ah, vice pra... Ah, vice pra efeito Menina Ai, o dinheiro até diz Olha, peste do dinheiro que tem aí Viu, meu filho? Sua mãe fala o que? Sua mãe do Brasil Então, é porque o pai é fazendeiro também Fazendeiro? Fazendeiro e vice Aí meu mãe fica na parte de ajudar ele Tipo, compartilha muita empresa Auxilia, tudo Entendi E empresa de que, meu filho? Coisa de que? É de gado De vente carne É Eita, é mesmo E você teve uma educação Você é bem criado Você teve uma educação boa Fala inglês Fala inglês Fala inglês Eu morei seis meses Sei, quase seis meses Cinco meses e pouco Aqui nos Estados Unidos Aí tu pegou a língua em cinco meses Cinco meses, foi? Mas, assim, eu também escuto muita música Eu entendi Eu tô há seis anos, meu filho Não peguei ainda Mas, eu falo Ai, to... Today, I... How was your day? Hã? How was your day? Ai, uh... É o quê? Perca tanto Tu tá perguntando How was your day? How was your day? How was your day? My day, today, I was... Yes, today Today, my day, I farm in Stamberry Ah, I got it Yes, very good Some flowers, eh... O que é que tem a ver flores? O que é que tem a ver flores? Flores, no inglês? Flores, there... No, a farm que nós vamos, ela é... Não, vá no inglês Farm to... First of all, we're gonna go there Yes, we're gonna go there What time? Um... Five times Provavelmente... Não, não invente não Be there Be there O que é be there, hein? Entendeu? O que time We're gonna be there? Be there In the place that you told me Oxente, é isso não, mas por que ele tá falando aqui? Mulher, você não tá há 15 anos aqui pra mandar tudo nos Estados Unidos Be there Não é aquele negócio de wait, né? Não, isso é be there Be there Be there, tipo, está lá Ah, está lá Está lá em 5 years 5 years? Não 5 years? Não 5 anos? Não 5 hours 5 hours, 5 hours Yes Ok, got it 5 anos que ela tá aqui Não, ela tá aqui, ela tá falando já pra coisa das flores Ah, assim, ah, você tá nesse assunto? E aí eu tô falando pra ela, tipo assim Ela falou que a gente vai tá lá em 5 horas Mas é muito Is that much 5 hours? It's gonna be at night É It's gonna be good It's gonna be good If we go like at 3 Então, eu quero saber O dinheiro lá no branco Não, babado O que é que eu tô piando pra não poder falar mais inglês O melhor dólar, viu? No real Agora vou dizer um negócio de você, viu? Você foi a sensação da Casa da Barra Sério? Você gostou? Gostei demais A última temporada foi sua A última temporada foi sua Agora deixa eu... Essa próxima também vai sair, viu? Agora deixa eu... Aguarde Deixa eu dizer um negócio de você De graças a Deus que eu não vou pro Brasil Quando eu for, meu filho não tem pra quem querer de Casa da Barra Você vai ver Eu vou arrasar Deixa eu ver pra você Deixa o telefone de lado, viu? Deixa o telefone de lado Esse negócio tá o tempo todo em telefone, não É Mas eu soltei já É, exatamente Pra brincar, tirar onda É que esses dias Esses dias o pessoal tava julgando muito aqui Pô, fala muito Aquilo ali, ó Aí eu fiquei bem meio pra baixo Mas agora eu falei, sabe de uma? É, mulher Que tá tendo experiência foda aqui Sabe, eu vou deixar de aproveitar Com vocês incríveis aqui Depois eu vim descobrir também O pessoal, ele monta o fã do clube que tem Fica mexendo com a cabeça dos meninos Entendeu? E aí paralisa os meninos É, não pode não Entendeu? Chegaram pra cima Ficam lendo comentário da internet Se eu dava um passo Eles falavam coisa de mim Se eu ficava pedindo de alguém O povo não fala de mim aqui Tu acredita que o povo Mete o pai em mim aqui Mas tem que ter cabeça pra isso Não, meu filho Você tem a cabeça pra isso Mas agora com a terapia Com a terapia Com a terapia Não ligue mais pra comentário E vou dizer um negócio a você O povo inveja Entendeu? E a inveja não cai em você não, meu amigo Cai não Se você decidir Ficar prestando atenção Vai cair Vai cair Entendeu? Você tá brilhando, brilhando Nada, você apagou Menino, bota o seu risco pra brigar Tipo, eu tenho saudade De ver seu sorriso Mas mal sabem eles Que a galera que tava comentando Coisa ruim Que tirou Tipo, eu tava muito mal esses dias Mas agora já tô outra pessoa Mas não fique não Fique mal não Fique não Porque aqui a gente vai tirar muita onda E lembre-se que Você é um menino do coração bom Você é um menino lindo Um dos meninos mais bonitos Dessa internet Entendeu? Gente boa É educado Entendeu? Para de ligar Pessoas besteiras Tem beço, beço É, beço A gente teve cama de madeira Que tava aqui Olha pra isso Oxente, que coisa aleatória é essa? Passado O que é que tá rolando? E aí? Agora a energia chega mudou Tá vendo aí? Energia Meu Deus Passado Passado Cala a boca E você? Onde você veio? Meu nome é Cadu Sou de Santa Luzia Minas Gerais Caso do acaso Bem marcada Em cartagina Ô Dulce Faz favor Eu sou muito curioso Para histórias Você veio recente Pra cá, foi? Então Eu fiquei viúva Em 2018 Sim Em 2019 Minha filha foi morar comigo Senta aí um pouquinho Me conta Minha filha foi morar comigo Porque a minha casa era grande E aí Como nós temos parentes aqui Que são os pais da Priscila Sim Aí Meu genro ficou desempregado E resolveu vir pra cá Sim E você tá quantos anos, Dulce? 69 Cara, e recomeçar a vida Com 69 anos Eu sou professora no Brasil Você é professora no Brasil Sim Não, em outro país, Dulce Em outro país Agora eu tô trabalhando Sim Vem cá E como é essa mudança? Você vivia bem lá? Então Enquanto meu marido era vivo Não vivia, né? Porque ele era alcoólatra Então foi difícil pra caramba Sabe? Sim Mas aí minha filha Que vim pra cá Meu genro Aí eu vim pra cuidar da minha netinha Que na época tinha três anos Então Aí minha Eu vim pra cá Fiquei cuidando da minha neta Os dois trabalhando Lutando aqui É É Mas Infelizmente Família não é Não é tudo doce, né? Sim Tem os seus altos e baixos, né? Foi o ano passado Por um Uma coisa que aconteceu Eles pediam O meu genro pediu pra eu sair de casa E eu tô assim Eu tô Até sem casa pra morar Um dia eu tô num canto Um dia eu tô no outro Cara E eu tô Querendo voltar pro Brasil Lá Porque lá pelo menos Eu tenho casa, né? Aí aqui você tá batalhando Limpando casa Gente Cuido de criança Eu saindo daqui Dia 14 Eu vou pra Miami Vou ficar 25 dias com uma família Cuidando de criança E você não quer ficar mais aqui? Eu preciso juntar um pouco de dinheiro Pra eu juntar com a mão na frente Outra atrás, né, Caio? Não Não vai voltar com a mão na frente Outra atrás, né? Quando você fala Juntar um pouco de dinheiro O quanto seria? Ai, Carlinhos Porque assim Na divisão de bens Meu filho ficou com uma casa Mas tá sem acabar Essas coisas assim De pobre, né? Quem? Eu ajudo eles financeiramente Meus dois netos Eu ajudo Então eu não posso ir sem dinheiro pra lá, né? Quanto você fala? Quanto é que você precisa Pra voltar, pra voltar bem? Ai Você era professora Sou professora E ganha mal no Brasil, né? Eu amo Meu Deus do céu É, né? Não, eu fico olhando você pra lá E pra cá até brinquei, né? Que ela devia ter da Precisa Eu tava com a quadrilha aqui dentro de casa Botou tudo brincadeira, gente Porque a Dulce é um amor de pessoas Todos nós amamos muito Ela aqui Esses dias passar com ela aqui E eu fico só observando Ela pra ir pra cá Eu digo Meu Deus do céu Essa mulher subindo Essa mulher subindo essas escadas E desce e volta E arruma banheiro E lava roupa E não sei o que Eu digo Eu vou saber um pouquinho mais Da história dela E aí você é muito doce Você tem uma energia muito boa Você era professora de quem no Brasil? Sou pedagoga Pedagoga Ah, sabe o que fica na diretoria, né? É, que fica Elaborando Eu trabalhei Dez anos numa biblioteca E lá eu ajudava A fazer o planejamento, né? Ajudava as bibliotecárias Qual é o seu maior sonho hoje, então? Meu maior sonho? Eu queria um documento Pra poder ir e vir pra cá Sim E isso leva tempo, né? É, isso vai levar tempo Mas pelo menos Ajudar um pouco financeiramente Meu filho pra arrumar a casa dela Porque foi tudo destelhado A casa dele agora Faz um mês e pouco Então essas coisas assim Que a gente Você trabalha aqui E manda dinheiro pra lá também? Isso Arrumando casa Arrumando casa Faxinando Cuidando de criança Com 60 e quantos anos? 69 Quase 70 anos A idade da minha mãe Meu irmão tem que ser 72 Mas assim Eu tenho fé em Deus Que Que tudo vai melhorar, sabe? Então hoje Sua prioridade É ajudar seu filho Arruma a casa dele, né? E ele tá fazendo o que no Brasil? Ajudante de pedreiro E é justamente O que meu pai era Nossa Temos muita coisa em comum Muita coisa em comum Quando eu sair daqui Me manda seu pix Vou mandar 100 mil reais Pra você ajudar Ai, Carlinhos Pelo amor de Deus Não faz isso Vou fazer sim Ai, você vai Não Ó, Carlinhos Vou fazer sim Porque você é muito doce Você não se vitimizou pra mim Só vejo você pra cima e pra baixo Trabalhando, lavando roupas Eu digo Meu Deus Essa mulher trabalha E aí descobri que você era professora Que a maioria das minhas tias Eram professoras Entendeu? Sabe Chore não Vai dar tudo certo Às vezes seu filho lá Ele vai retelhar a casa dele E que vocês vão prosperar Porque esse ano Vai ser o melhor ano da vida de vocês Ai, Carlinhos Combinado? Não Não é combinado Vá-se embora trabalhar Tá tudo certo Viu? Esse é o melhor ano Das nossas vidas Vai ser Pra todos nós Pra você Pro Lucas Que é um doce de pessoas Apaixonei por vocês Eu falei pro Lucas Ai, eu sinto falta de vocês Ah, mas breve, breve Eu tô aqui Então você estiver no Brasil Minha filha Oxente E um beijo pra todas as professoras E pedagogas Desse nosso país Viu? Fique tranquilo Pelo menos vai dar um respiro Pra você Pro seu filho Pra ele se reerguer pra lá Viu? Vá-se embora trabalhado Vai se arrumar não, né? Gente O que foi, hein? Amei esse Luquinho Tua massa E vai pra onde, caceta? Oxe, não vamos no campo de morango? Passado Ah, o quê? Você gostou? Amiga, eu amei Eu tô bem gringo, né? Tá bem gringo Só fala comigo em inglês, então Amiga, eu tô com a mãe Amiga, eu tô com a mãe Melhor que eu, fala ela Sabe? Minha, você é a cara do Tom Cavalcante Você acredita? Parece mesmo Não é a cara do Tom Cavalcante Passado Não é a cara do Tom Amigo, que bom Tá vendo que um banho de loja não dá Ficou jovem Não, hoje vai entregar, querida Porque ontem você morreu, né? Não, eu tenho que descansar também Não, não tem que Quando o Brasil precisa sorrir Não há descanso Pra quem faz sorrir Mas até dormindo Eu já entendo Passado O que foi? Não, meu perfume Não, meu perfume acabou Os desadorantes E a mesma coisa Não, meu perfume acabou Me ajuda Não, esse aí é perfume também Desadorante também é perfume Gente É sim Iníte Ei, não digo o nome do meu perfume, não Senão eu tô aqui pra botar todo mundo usando E como é, hein? Foi Eita, esse é o do Lucas Não, esse é o meu, querida Os dois são os meus Entendeu? O Lucas Foi inspirado pra fazer o meu da Jequiti Foi mesmo? Foi Ei, uma guaxinada Já vai Não, ei Espera, menino Sabe daqui Não, a Malu Borgi é rica Eu não sou, não Ah, esqueci Eu sou também Falta o que pra gente ir? Como sempre, só falta você O maior de todos O que é isso aqui? Vamos deixar pra você O maior de banho Você é? Não, não era pra você Não, foi o rapaz do crepe, não foi? Bonita, viu? Ah, obrigado Coisa linda Olha, em português É? O pessoal é em português Inversões de flor Olha, tá bonita Você é bimbo Vamos, sai os dois do meu quarto Você viu a professora da Priscila? Vocês viram? Vocês não viram, não? Assistiram o nome das histórias ainda, não? Eu vi a Stia Bonilla Você ajudou a Tia da Priscila A Tia da Priscila A história linda dela É, muito bonita A Tia da Priscila Priscila, ele tá aqui A senhorinha É a Tia dela Amigo, hoje ela chama Ela é tão querida Ela não é querida, amigo? É, eu mesmo Eu, tanto que eu arrumo Meu quarto, eu vou estudar Ela acaba de falar Amigo, se você ver a história dela Rapidinho, ela me contou aqui Poxa, eu vou assistir agora Vai, eu disse Você não assistiu Voltou aos histórias E eu disse que você ia dar Cem mil reais a ela Eita, eu? Agora uma coisa diferente Dessas viagens Que é Geralmente eu tenho tido vontade De voltar pra casa Às vezes eu já viajei Tipo assim Sete dias Num sexto Já que eu ia embora Essa Já tô três semanas fora E tô de boa Foi leve Foi divertido Acho que também Eu estar de boa com o Lucas Também, sabe? A gente tá cada dia Que passa Mas Bom, a gente tá 14 anos juntos Mas é como se a gente Sabe? A gente parou Muitas das vezes E falamos sobre coisas Segredos nossos Desabafamos Conversamos Sabe? Hoje eu olho pra ele Tipo, sabe a sensação Tipo assim Porra, agora você me conhece Tipo, eu olho pra ele Tipo, agora eu lhe conheço Realmente Sei de De coisas que passam Pela sua cabeça Sabe? De coisas que passam Pela minha Sabe? Vontade, sonhos, desejos Sabe? Várias coisas A gente tá numa sintonia assim Eu não sei te explicar Por isso que eu digo Converse mais com a pessoa Que você ama E deixa ela se abrir Porque ela não pode se abrir E você julgando em cima Deixa ela se abrir Porque aí você vai ter Um amor verdadeiro E parceiro pra sempre Eu fico estressado Não, não começa É uma loucura Que eu vou ver com vocês Peraí, o que aconteceu? Deixa o Ramon falar disso É verdade Vai, peraí, calma Não dá, entendeu? Você tá com dois óculos por quê? Porque eu não consigo enxergar Tá, vamos lá Deixa eu entender O que aconteceu? Não, é uma loucura A outra fez que nem uma jamanta Dirige bem Não, dirige a mão Dirige rápido Perfeito Não dá seta Não dá seta Sim, não dá seta O que é que tá rolando aqui Com essas trinchas Binchas Rapaz, ele foi Na maior confusão do mundo Entendeu isso como é Eu posso descer do carro Foi a maior confusão Porque eu não consegui Não, está saindo todo errado Está saindo todo errado Está saindo todo errado Aperta Me mostra o terra Ó, vem cá Gente, tá perfeito Não, tá pronto Ah, tá torto atrás Amigo, tá na linha certa Ó, vem ver como é que você Estaciona bem Vem cá Faz favor Ó, eu acabei de estacionar aqui Eu acho que O teu carro é menor, né? É questão de incêndio Ah, já não é problema meu Se vocês são um em muitos A foco da briga Vai perder a reserva O Ramon está estressado Porque ele quer Bora tocar o canto Vem, Lucas, vem Você já falou Vai O Ramon está estressado Porque ele tem na frente Verdade E aí quando foi resolver ali O Caio se empolou Pra falar E ele se estressar Não, é E pra frente E quer estressar os outros Ai, meu Deus Por que vocês deixam A árvore de giz sempre? É, eu não sei Não, ele dirige muito rápido Aí eu falei Eu vou na frente pra ajudar Quando eu entrei no carro Não tinha botado o GPS ainda Tava conectando o Bluetooth Pra botar a música Que ódio Agora é só vocês Pedirem o Uber quando quiserem É, vai de Uber, viu Não vai com a gente Eu tenho meu pé pro carro Bonitão, vai de Uber Eu tenho meu pé pro carro Ai, tá usando dois óculos Vai, precisa ir tuar É, eu não Eu não consegui ouvir o bagulho de vocês Porque eu tava vivendo Essa vibe aqui, ó Uma pessoa super interessante Sabe, que dança muito Ou que é muito carismático Presente, primeiro Como é seu nome? O Ed Slayer Não, não Nome de verdade O Ed Slayer O Ed Slayer Emanuele Pereira Inácio de Albuquerque Alvinho, vai passar o carnaval onde, amigo? Tá a casa do cacique Beijinho, meu Deus do céu Isso é hora pra ir do carnaval, no final Teve o ano novo Porque eu tava cantando uma música de carnaval Ai, eu não me deixei desculpa Dona da minha cabeça Ela vem Ei, menino, você já foi lá em Massachusetts? Vinho, eu quero dizer essa música, ó Já foi Em Massachusetts? Sim Você já foi em Massachusetts? Sim É em Zaquinha Já foi em Massachusetts? Massachusetts Sim Massachusetts, você não quer fazer não? Não Como é que... Ai, gente, que coisa louca De nada Gente, você falou no território Me diga uma coisa Você fica bichando o Lucas demais Vai O Ramon, você já foi em Massachusetts? O que é isso, hein, gente? Massachusetts? É nome da cidade, meninas No estado É que eu falei assim, aí Tá bom Vai, diga Massachusetts Como é que você falou corretamente? Eu não sei Eu acho que é Massachusetts Massachusetts Olha, a Ivete comentou Nunca já é nossa foto A Ivete Sangalo? Foi Mentira, o que? Comentou assim O que? O que? Vou comentar assim no comentário dela. Diva risonha. Olha aqui, ó. Olha aqui, achei no comentário dela pela Hiveta. Olha, eu tô. Eu achei tão pequenininha pra ser. Ei, olha pra ser esse KKK Lindo. Eu achei lá pra ser KKK. Vamos dessa música dela pra eu comentar melhor? Não. Macetando, Hiveta. Macetamos, Hiveta. Macetamos, Hiveta. Ou eu boto quando a chuva passar? Ah? Boto quando a chuva passar. Sério? Sério, tá? Olha aquela, todo mundo, mundo vai. Vem, Jovem, tá? Me chamaram pro Big Brother Boninho. Eu disse que ia dar uma verdade para a escala e o Maia. Vocês perguntando se eu achei o brinco. Achei não, gente. Eu tô usando de um lado assim. E eu amei esse brinco, tá vendo? Um lado assim e o outro tô usando um aqui pra tapear, pra não fechar o buraco. Mas foi eu que perdi. Ninguém me pegou, não, gente. Foi eu que perdi mesmo. Ô, Dulce, faz favor. Sim? Eu sou muito curioso pra histórias. Você veio recente pra cá, foi? Então, eu fui viú em 2018. Sim. Em 2019, minha filha foi morar comigo. Senta aí um pouquinho, me conta. Oi, Giza. Foi o seguidor que mandou. Ah. Falando da babá. Ah. Giza, tudo bem? Sou Tiago. E algumas pessoas que provavelmente conhecem em Orlando. Eu vi o Carlinhos falando com uma senhora que está trabalhando na casa e que não tem onde morar e que trabalha cuidando de criança. Eu tenho quatro filhos e preciso de uma babá. Posso ver com ela pra morar comigo, ajudar com as crianças, ver a forma de ajudar ela? Como faço pra falar com ela? Ah. Aí eu dei o meu telefone pra ele. Ele já entrou em contato comigo pelo WhatsApp e disse que queria falar com ela. Isso é muito fácil, tá vendo? É a rede Girasol, minha filha. É isso aí. Demora do cacete, né, meu? E quem vem atender, né? Bora no quarto? Ah, é. Vai, hein? Eu amo o seguidor. O senhor vai cair na agência, viu? Olha só a brincadeira. Olha pra ir. E agora, e agora? E aí. Você tá vazio, você tá com o ovo? Ele tá na apresentação dele, Alvin. Deixa ele, tá? Olha, olha. Olha, olha um levozinho. Make a heart, make a heart. É um patinho. É um patinho, é um patinho. Um pato? Não, você vê, né? É uma princesa. É uma princesa. É uma princesa. É uma princesa. Não dá vontade de comer, né, amigo? Dá vontade de comer. Fome já era também. Olha os camarãozinho ali, é fitando. É engraçado, eu vou comparar esse sinta com a blossa aqui com a nossa, é assim mesmo, eu não conhecia essa graça aqui, eu arrumando. Eita porra, e o doido pra comer? É muito analisado, alisa pra um lado, avisa pro outro, alisa pro outro, bota o negócio pra cima, pra baixo. Mas vale a pena, gente. É analisado, viu? Ó, tá aí. Olha o cheiro. O cheiro. Né, cheiro na mão? Todo mundo sai acabando de fome, velho. Eu queria tanto que a Andrea aprendesse a fazer esse arroz, ele misturou o quê? Ele botou ovo, cebola, manteiga, frango, e tem uma parte, isso aqui, um creminho que ele joga, que é muito gostosinho, olha aí, que é esse creme que dá o todo diferencial. Eles botam uns temperinhos, ó, a Andrea vai olhando, ele jogou um tempero ali em cima, um negócio assim, ó, tem um creme que eles misturam também, vai olhando pra prender. É uma manteiga especial, ele falou, né, vai testando, né, a manteiga, tenta achar. Entendeu? Ó, jogou um tempero, era tempero que eu jogou em cima, acho que era, né, né, jogou uma manteiga, gegelim, aquele dali era, gegelim, não, não era tempero, não era gegelim, ó, tem um pouquinho de cenoura, e essa manteiga especial que aí você vê, é uma meia, ó, ó, tá olhando, viu? Gente, limão na mesa, ó, limão na mesa, porque eu acho que o Ramon pediu alguma coisa errada ali, aí pediu macarrão, eu nunca vi macarrão frito, aí só veio pra mim e pra Lucas aí, que eu tinha escolhido esse pouquinho. E não escolheu a Bahia hoje, é um pedido especial pra vocês, que é esse, desse jeito aqui, pra gente normal, aí eles queriam desse jeito. E por que eu não pedi o... Eu tô dizendo a todo mundo pra pedir desse jeito. Ele vai fazer, ele vai fazer. Ei, pensa só o que, calma, o segredo. Ô, minha gatinha, não é assim não, viu? Coma, Preto, coma, não temos nada a ver com isso, vai. É porque eu peguei nada. A cara de fome do Luan, meu deeus. Gente, ai, vai vir camarãozinho aí, eu nunca vi fritar macarrão, sei que pedi dois de fritos de vocês. É o Caio que pediu macarrão. Olha o limão, o Álvaro tá ali, comendo um... Não veio nada pro Álvaro, nem pro Luan aí, todo mundo já tá comendo, menos eles, velho. Aí quando foi pra eles, foi só verdura e macarrão, a carne não veio ainda. Olha, já tá finalizando, já tá limpando o chão, olha aí. Olha, com rodo. Ah, é só isso, nunca veio porque eu não quis. Tem, como é o nome desse negócio aí, olha? Como é o nome desse negócio? Cogumelo. Cogumelo, coma, bota sal. Eita, agora vai, viu? Todo mundo em fileirinha pra entrar pro abate. Betona. Meu Deus do céu, olha o cheiro, olha o cheirinho. Queria tanto descobrir tudo que eles jogam aí. André, vai ficando de olho, André, vai pesquisando aí, viu? Isso aí não precisa fazer não lá em casa, então eu vou me irritar pra eu demitir. Mas olha, pesquisa aí, arroz, benihana, descobre o que é que eles fazem. Olha aí, joga, entendeu? Tá descobrindo tudo. Faz igualzinho, aprenda. Gente, olha o lixo onde ele joga, olha. Meu Deus, olha. Ah, meu filho. Se nessa cabeça ele consegue tanto lixo, imagina a do Álvaro. Que invenção é essa? Que invenção é essa? Que trabalho é? Que invenção é essa? Gente. Não gosto dessas coisas não. Ei. Ah, fedor de cebola do carai, meu irmão. Fedor de cebola do carai. Que diabo é esse tanto sem bota dentro dessa cebola, velho? Ei, ei, o que é isso? A gozola, a gozola. Meu irmão, meu perfume em nada, foi a mesma coisa agora, viu? E ele ainda achapou. Olha que fumaceiro do carai, meu irmão. Parece São João. Álvaro quer sopa, chegou sopa, ó. Não, pelo amor de Deus, gente. Cadão? Tchau, seus merda. Tchau, chega. Abandona, que vocês se explodam. Amo a experiência? Amei. Eu disse a você que era a melhor comida do Orlando. Meu amigo, eu nunca mais confio em uma palavra que sai da sua boca, sabia? Ah, amor, foi o Ramon que errou e não quer aceitar. Não, gente, pelo amor de Deus. O que é, Gis? Eu já tô de perto de você pra ter paz. Pô, é o Ramon fazendo confusão. Essa bicha tá fazendo confusão de quê, gente? Ele tá usando dois óculos. Não, pô, você não quer pagar. Ele tá dizendo lá, você tem que pagar os óculos do meu. Você não pagou, não? Eu não vou voltar lá de jeito nenhum. Deixa pra lá, Balbo. Deixa pra lá. Eu também não. Deixa eu pagar uma vezinha. Vai, você vai pra onde? Fica aqui. Fica aqui. Isso aí. Vamos fumar um derby do azul aí? Confusão rolando ali dentro. Confusão. Eita, é confusão mesmo, oi. E Lucas no meio, pronto. Vai pagar aqui, não vai pagar. Amanhã é confusão. Vai pagar porque ele errou. Você viu? Por quê? Porque o Caio disse assim. Ele perguntou se eu não queria arroz ou macarrão. Foi nada. Aí o Caio disse assim. A Caio é pra não cavar o country, né? O Caio disse assim, ó. Diga. Quero macarrão. Aí ele foi pedir macarrão de novo pro Caio. Pedi dois macarrões. Foi nada. Foi. Aí o Caio chegou e disse assim. Pô, você vai se ver comigo, viu, Ramon? Porque ele viu que foi por conta da maldade do Ramon, entendeu? Foi nada. Chega aqui, vamos saber tudo. Passado. Tá um climão. Só sei que eu vim pra cá. Pra comer só comer macarrão e arroz. Porque o Ramon tá fazendo confusão desde o carro com o Caio. Foi, foi, foi. Confusão. É umas coisas... Só porque o Ramon foi na frente, amigo. Foi. Não foi outra coisa. Aí o Caio se confundiu na hora de falar com o homem do estacionamento. Pronto. Ramon fez o inferno no carro. Pra todo mundo. Ficou reclamando também do estacionamento. Se eu me arruin dele sozinho, eu decidi que todo mundo vai ter junto. Pois é. Me estressa. Ele estressou, Giza. Muito. Já pegou até o cacuete, ó. Você tem um ardo igual. Eu quero dar pra porra. Eu tô comendo. Você recebeu o quê, menina? Recebi um prêmio ano passado aqui, Carlinhos. De quem? De um blog, meu filho. Ela que fez o blog. Que criou um prêmio e passou. O que foi esse blog? Que prêmio foi esse? Um prêmio, meu filho. De criador de conteúdo. Criador de conteúdo. Eu tô morrendo. O site, meu filho. O seu ardo vai pegar fogo. Criador de conteúdo. O site. Depois que criar essa faculdade, ninguém mais quer ser nada, né, irmão? Criador de conteúdo. Giza, quando for me embora, você vai ficar com saudade? Vai, né? Vai, né? Quando for me embora, ela manda mensagem de manhã pra noite, madrugada. Ô, Carlinhos, mando direto. Todo o histórico que eu faço pra mim, eu mando a mensagem. Ela manda. Mando. Não tem esse dia que eu não vejo um histórico seu que eu não comente. Ela comenta todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Avali se eu soubesse o seu celular. Onde você botou essa papada, funcionou. Eu tava com três. Pega o seu Instagram e fala pra ele. Tá cordona do cano. Mas tem derrubo. Foi você que me deu essa capinha ano passado. Ih, foi? É um varal, né? Você trouxe e me deu uma teca. Vixe que capa. O que você diga? Vixe que me deu essa capinha. Vá, minha filha, diga. Pô, e você tem umas capinhas dessas. Agora você tá chique e não tá usando mais. Não, uso mais, querida. Bota o seu Instagram que eu vou lhe marcar. Eu vou lhe marcar agora. Eu vou lhe marcar agora. Eu vou lhe marcar agora. Você bateu o seu sonho de fazer foto com balões. Eu vou lhe marcar. Eu vou lhe marcar. Eu vou lhe marcar. Você quer muito? Pode tirar, bate. Bate, bate. Ele tá aqui contratado que ele tem que fazer tudo que eu mandou. Foi assim. Peraí, peraí. Cadê o seu Instagram? Não sei não, mulher. Não, é o stories. Peraí, peraí, o stories. Vai lá me dar o senhor. Não, volta pra lá. Não, mulher. É aqui. Tem quantos? 432, Carlinho. Sarabim. Presta atenção. Não, fecha o olho. Sarabim. Sarabão. Sarabim. Sarabão. Que ela vira um sabão. Não, eu vou falar a palavra mágica certa. Fecha o olho. Vem aqui. É a fonte dos desejos. Vem. Fecha o olho. Vem cá. Chega na fonte dos desejos. Isso. E faça o seu pedido. E voz alta, Giza. Meu pedido. Qual é o pedido, hein? O pedido que você pediu dos balões, menina? É. Meu pedido é que o rei do Instagram me faça bater meus 500 mil pessoas me seguindo. 500. Então, vem cá. Você tem fé? Eu tenho fé. Confio em Deus. Confio em Deus. Deus acima de tudo e de todos. De todos. Deus acima do mundo, do alfa, do ômega. De tudo. Jesus Cristo antes de qualquer um. De tudo. Antes ele do que todos nós juntos. Tudo, tudo, tudo. Então, quem crê nele, amor. Todos os pedidos são bem aceitos. Porque eu sou apenas um porta-voz. Assim como você. Que a missão continue. Bem-vinda aos 500 mil segundos. Eita. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Não sei se que aconteceu, viu? O álbum que inventa, filho? O álbum que inventa, filho? Eu que inventei ou você chegou aqui falando coisa pra ele? Não tem nada demais, não. Se tivesse eu que tivesse feito, acertado, tinha dado cinquenta. Gente, mas vocês brigam, viu? É uma cobrinha. Não, ninguém briga. O álbum que quer vocês. Você que quer causar nos outros. Ó, amigo. A gente tá todo mundo em paz aqui. Não, não rolou isso não, Caio? Não rolou a trinta não? Não, não. Está de boa. O Caio me disse, gente. Ele é maluco. Ele é maluco. Ele gosta de inventar. Rolou ou não rolou, gente? Eu tô mentindo. O carro todo dia tá mentindo, então. Pedro, comprei uma dessa também, vida. Eu também. Vai, vamos lá, nós dois juntos, então. Rolou, Luan. Rolou a briga do Caio e do Luan no carro ou não? Mentira, você que fez a confusão, Alva. Rolou, Luan. Foi o Alvaro que fez a confusão. Meu filho, você nunca tá num evento, porra? Eu fiquei na compaixão. Você não tava com eles no carro? Rolou ou não rolou a confusão dos dois? Sim, sim, sim. Ah, eu tava entrevistando o que era agora. Já passou, já, já, todo mundo esqueceu, já. Onde o Alvaro está, tem discórdia. Tu nunca mais mandou deixar chupado em você. Esse negócio é muito feio, viu? Não foi do Alvaro. Oxi, que nada. Oxi. É o quê? Não foi do Alvaro. Como foi de quem? Desse solto nunca disse que... Do Caio e do Ramon. E por que ele disse que não teve nada? Não, vocês estavam gritando no carro. Do carro foi assim, porque Ramon... É, poça, pula. É porque Ramon subiu na frente, só que 10 vezes ele só tava descarregando. Aí eu fui na frente, e aí o Ramon não gostou que eu fui na frente do carro. Gente, vocês viram... Ó, ó, ó... É a picoinha, é fazer o que fazer. Ó, quero tirar da colab, ó. É o quê? Quero tirar da colab, viu? Se tiver me tirar da colab, que já engajou, vai tirar a foto. Já engajou, vai sair, tá vendo? Passado. Ó, gente, ó, é Pokémon, a caça de Pokémon, tá vendo aí? Quando eu vi que é verdade, é. Já tem aqui atrás também, já acharam ali, ó. Acharam o Bulbasauro. Ó, até cachorro veio junto, ó. Cara de... Meu Deus. Hein? Fala inglês esse cachorro, é? Fala como? Ele é Belize. Você tava nesse show em Miami? Sim, eu tava sentada na primeira fileira. Eu fui a primeira pessoa a comprar o ingresso pro seu show de Miami. Eita, filha da fé. Sabe que dia? 6 de julho de 2019. E você passou mal, você fez um show aqui em Orlando, você não fez o show que você tava passando mal, mas tirou foto. É, acabado tava. Quando você chegou no outro dia, você fez o show, mas você estava muito mal e você não conseguiu tirar foto. Você lembra? Lembra, lógico. Meu filho, eu te assisto. Eu não paro de falar beijo pra caralho da gente. Beijo, meu amor. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Nossa, eu quero mandar um beijo pro seu pai, seu virgínio. Um cheiro. Outro pra sua mãe. Tô amando que ela tá aproveitando a nova casa. Muita, rica, né, minha filha? Aqui, riquíssima. Tá passada. Ó, mas eu vou voltar pra o show em Miami, tá? Faz mesmo, Carlinhos. Eu vou voltar. Eu quero que você vá de novo, viu? Quer dizer que as tixas vão no carro, é? Ó, meu amor. Álvaro, nem combina, querida. Se a polícia parar, já sabe, né? Eu vou vir no fim. Venham vindo. Quero ver as tixas andarem na minha frente. Venha. Pega esse brinquedo lá deles nesse carro, né? Vem, tixas. Vem, tixas. Vá, meu filho, que elas batem na gente, viu? Venham. Vem, tixas. Vem, tixas. Obrigado.